Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, a provocação faz efeito. Eu estou disposto a ir com você onde você quiser. E o plano é traçado. E quando nós vamos? Não deve passar de algumas semanas. Mas o flagra pode por tudo a perder. Então você é a amante secreta do Rogério Aranha. Nesta sexta, 15 para 7. O que foi, meu amor? Ai, Augusto, eu tenho que contar uma coisa. O que se trata, meu amor? Abismo de Paixão. E aí